Foi pro intervalo comercial com o nosso amigo Luciano, ele que é do bairro Pedra Mole e deu o palpite de que o nosso famoso quem que tá valendo 30 mil reais é o deputado Franzé Silva, que é pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PT. Será que é o Franzé? Valde Lúcio Barbosa! O que você acha desse palpite? Olha, eu acho que é um bom palpite, né? Não sei. Eu só acho, amigo, se for realmente o Franzé, aquelas nossas, aqueles nossos combinados, né? De fazer churrasco na casa do Erlã, aquele almoço do dia 12, tá tudo por água abaixo. Meu Deus! Porque ela ia ficar pobre. Afinal de contas é 30 mil, né? Não mentiu. Fica pobre. Aí já era nós. Luciano! Oi! Bom, aumenta aqui o retorno do Luciano pra mim, que pra mim tá longe o retorno dele. Eita, Luciano! Oi, oi! Luciano, o seguinte... O que que levou ele a achar que é o Franzé? Eu vou te oferecer 500 reais, Luciano, pra você deixar o deputado Franzé Silva de lado. Rapaz, eu já não tava muito seguro nesse tempo que você me deixou pensando. Aí você coloca o dinheiro na minha frente, homem. Como é que tu faz isso comigo? Que, então... Ó, ontem teve gente que participou aqui do programa. Ofereci 500, não topou e perdeu. Pelo menos 500 reais vai estar na sua mão. Ô, ela, não sei, homem. Meu Deus do céu. Aí tu me complica. O que que você acha? Olha, eu acho que você deve aceitar os 500. Será? E tu, Amandinha? Eu acho que não, cara. 30 mil. Tu acha que eu vou... A parte de 500 pra 30... É 29.500 de diferença. Imagina só aí. Valda Lúcia. A Suyane... Melhor que nada. A Suyane diz que é pra ele aceitar. A Amanda diz que não. Valda Lúcia, você acha que ele deve aceitar ou não? Olha, se eu fosse ele, eu aceitaria. Afinal de contas, 500 já tá garantido, né? Melhor do que ir por tudo ou nada. E se ele perder, Valda Lúcia? Ai, amiga, ontem a gente estava nessa mesma dilema, né? E aí a gente viu que a nossa telespectadora acabou perdendo. Imagina só. Tu com 500 reais na mão, podendo ter pego 30 mil reais. É uma situação complicada, né? Eu também... Rápido. Assim. Mas 500 já pagou a parcelinha do empréstimo, né? É, é verdade. Já tá garantido. Eu acho também. Eu acho que você deve aceitar. Olha, assim, não é querendo te deixar na dúvida, mas já deixou. É, até que a gente não sabe, né? É, mas já deixando. O Francian é um dos meus palpites. Um palpite forte. Mas o Thiago Nigo também era palpite. É, é um pazinho. Levando em consideração, eu coloquei, assim, 10 palpites. Ele é um dos 10, né? Ele é um dos 10. 20, na verdade, amiga. É, botei 20. Então ele é um dos 20. Então eu não tenho tanta certeza também se é ele. Eu, no seu caso, pegaria os 500 reais, né? Luciano, e aí? Topa, pega os 500 e deixa os 30 mil pra lá e garante os 500? Vale lembrar, Luciano. Vale lembrar que quem tá calçado é quem sabe, entendeu? Se você acha que dá certo pra pegar, você pega, você acha que vai tudo ou nada, você vai. É isso. Então bora lá, bora arriscar, né? Eu vou pegar os 500. Você vai pegar os 500? Eu vou pegar os 500, Erwan. Muito bem! Pegou os 500. Mas agora é a hora do advogado do diabo. Eita, vai revelar? Vai revelar. Você é o deputado franzel, não. Gente, eita, é Leonardo, né? O Luciano. O Luciano, meu Deus, eu quero nem ver. Se o Luciano tivesse ido pros 30 com o palpite dele, será que ele teria ganhado? Meu Deus. Luciano do céu. Hum, Valde Lúcio. Cadê o Valde Lúcio? Eu tô ficando nervosa já. Eu tô aqui na situação... Tô mais nervoso que o Luciano, eu acho que eu... Gente do céu. Assim, o que me faz também ter tido a ideia, né? De falar que eu pegaria os 500, porque a gente sabe que o Franzé já saiu, né? Tudo bem que pode repetir, mas ele já saiu aí, já no famoso quem? Amigo, mas tá muito parecido com o Franzé também. Você achou, amiga? Achei. Você vai deixar o Luciano doido esse jeito. Luciano pegou os 500, mas se ele tivesse ido, será que ele teria ganhado? Luciano! E a sua resposta estava... Meu Deus. Na tela. Ah, meu Deus. Será que era? Será que era? Será que era? Será que era? Será que é o deputado Franzé? O... Meu Deus. Meu Deus. Mentira. Não. Era, amigo. Não. Era o Franzé, Luciano. Não, não, não. Meu Deus. Eu não acredito. Não, não. Não, não acredito nisso. Valde, Lúcio Barbosa. Cadê você? Eu tô em choque. Puta que... Puta que... Puta que... Puta que... Taca, a gente entende falar a palavra nessa hora. Gente, tá todo mundo impactado aqui. Gente, eu tô épede. Minha nossa senhora. Luciano, eu não queria estar na sua pedra nesse momento. Gente. Rapaz, eu... Caraca, eu tô suando frio aqui. Eu vou chorar em posição pretal, viu? Gente, o pessoal do WhatsApp tá aqui, credo agora. Credo. Passada, chocada. Gente, passada na manteiga. Que maldade. Meu Deus. Bem. Gente. Luciano, obrigado pela tua participação. Cara, eu não queria estar na sua pele agora, mentira. Amigo. Eu não queria estar na sua pele agora. Amigo, foi mal, mas é porque, né? A gente também não sabe. Eu vou passar o endereço da Suyane, tá? Caso você queira, Luciano. Não, não. O Valde Lúcio também. Pra tirar satisfação. O Valde Lúcio também espera aceitar. Gente. Obrigado pela participação, tá bom, Luciano? E, Val, a nossa intenção... Valeu, abraço. Tchau. Tchau, querido. A nossa intenção foi das melhores, hein, Val? Foi, amiga.